Os Guerreiros chegaram! Toccahontas está louca? O que está fazendo com eles? Aí está você. Olhe para eles. Já temos guerreiros suficientes para destruir esses demônios brancos. Agora, junto com nossos irmãos, vamos derrotar esse inimigo. Papai, preciso falar com o senhor. Agora não, minha filha. O conselho está reunido. Não temos que lutar com eles. Deve haver um caminho melhor. Os caminhos já foram escolhidos para nós. Mas talvez o senhor possa falar com eles. Eles não desejam falar. Mas se um deles quisesse falar, aí o senhor ouviria, não? Poccahontas. Ouviria ou não? É claro que sim. Mas não é assim tão simples. Nada mais é tão simples. Ainda há um deles. Não fazia um deles. Não fazia um deles. Calma, Thomas, sou eu. Ah, John, eu poderia te matar. Ah, mirando desse jeito, não. Mantenha os dois olhos abertos para atirar. Terá duas vezes mais. Smith, aí está você. Procuramos você por toda parte. Smith! Onde estava? Eu estava reconhecendo o terreno, senhor. Excelente. Deve saber o paradeiro dos índios. Queremos a informação para a batalha. Que batalha? Vamos eliminar esses selvagens de uma vez por todas. Não, não pode fazer isso. Não? Não posso? Ouça, não temos que combatê-los. John, o que é isso? Estive com um deles. Você o quê? Um selvagem? Não são selvagens. Podem ajudar. Conhecem a terra. Sabem como navegar os rios. E olhem, é comida. O que é isso? É melhor que nossa bolacha de sopa. Isso eu garanto. Tá, sopa eu gosto. Eles não vão nos alimentar, seus idiotas. Eles vão nos matar. Todos nós. Eles têm o nosso ouro. E farão tudo para conservá-lo. Mas não há nenhum ouro. Não há ouro? E por acaso foi seu amiguinho índio quem lhe contou isso? Foi. Falso. Falso. Mundo mentira. Ladrões. Não há lugar para eles na sociedade civilizada. Mas esta terra é deles. Esta terra é minha. Eu faço as leis aqui. E eu digo que qualquer um que avistar um índio sem matá-lo no ato será condenado por traição e enforcado.